Jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, meu irmão, não se não me duvida. As pessoas sabem, pô, mas é amistoso, será que não se vão entrar no primeiro jogo. Muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando os pés, testando os jogadores, é sempre um grande jogo. O árbitro apita e começa a partida. Então, hein, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Neste planeta, falando dos terráqueos, eu nunca vi um com esse baixinho, meu irmão Bess. Talvez ele seja o sapete do planeta daquele jogo brasileiro que joga o Bess. O subido! Se deixar ele caminhar, ele vai fazer o trabalho todo. Você cantou uma cabeçada perfeita? É essa. É uma criança que está aqui. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Tentou a bala enfiada. Está em boa posição para receber. A partida! Uma defesa espetacular! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o bolheiro estava melhor do que ele no lance. Agora é com o Iguaí. Di Maria. Di Maria. Tentou o passe. Será que alguém chega? No pai. Bola enfiada entre a marcação. Tem que abrir a jogada na esquerda. Desce. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha só, mandabilidade. Tentou a bola enfiada. Além de comandar o placar, o time viva o melhor momento na partida. Bola enfiada entre a marcação. Strootman. Agora ele joga na bola. Tentou. 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 Aí, joga na direita, que pode ficar legal. Saiu a bola. Nem deu tempo para aquecer a garganta e o time já abriu o placar. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou, mas acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Iguaim, vem o passe. Messi, passou por trás da defesa e recebeu a bola. Tentou a bola enfiada. Tentou ali por entre os adversários. Uma boa chance para ali. Messi. De mania. De bala. A medida de bola. O Lidami sobe a do lance, hein? Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou o passe. Será que alguém chega? Agora, grande chance para ele. Vem a batida. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Boa área atrás. Ah, vem a bomba. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. Agora, hein, pro Iguaim. Recebeu a bola. A medida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. A falta está marcada. É tiro livre direto. O que podemos dizer sobre os primeiros 45 minutos? Contra Fatos, há argumentos sim no futebol. Mas, nesse caso, não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais criou, que mais criou, que mais criou com a bola. Mereceu a vantagem inicial. E, se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vai começar outra vez. Almano vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. E ele prefere recuar a bola. O goleirão mandou lá pra frente. Chegou e cortou. Strotman. Lee. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Masquerano. Meteu o bico nela, goleiro. Morreu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Tentou a bola enfiada. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Jogou. Espetacular. Esse era aquele gol de tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Depai. Naquê. Naquê que perdeu a cabeça na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Legal ver quando alguém sabe cabecear na bola. Não foi gol. Foi claro. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. E o time consegue correr o avanço do adversário. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade pra conseguir avançar. Bola enfiada entre a marcação. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Valor? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Meio tomou contigo. Vem a batida! Maravilhosa a defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Lá vai ele, de cabeça. Olha o perigo. Maravilhosa, 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 Mar Agora é com o Agüero Bola por cima, lá para a ponta Lê Agora se caprichar nesse ponto de ataque Vai ficar legal Atentou ali por entre os adversários Ele pode ir para a linha de fuga Então entrar na área Olha a batida É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Se ele não aparece Era gol certo, perfeito Ele tira a bola de qualquer maneira Dali Bola ganha E esta é uma boa chance Para o ataque é só organizado Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Bola enfiada entre a marcação A bola não vai O inapelável para o goleiro E o time vai ampliando a vantagem Outra lição de contra a bola Marcação obsessiva Lá na frente, recuperando a bola E muitas vezes, recuperando a bola E o time vai se acessar Então vai abrir E o time vai se acessar 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 Di Maria, roubou a bola. Foi meio o lance, fez o corte. Tentou a bola enfiada. Strootman, vem o passe. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Eia Cato, não tinha mais que ser. Eia Cato, não tinha mais que ser o corte. Eia Cato, não tinha mais que ser. Eia Cato! Eia Cato, não tinha mais! Fez o simples e afastou o perigo A medida de bola Tentou achar espaço ali na ponta O time está fazendo agora a sua última substituição Quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga o bola O cara precisava sair O time atuou muito bem em todos os departamentos, por isso a vitória Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória Chegamos ao fim da nossa...